Por favor, pessoal, ó, o Balanço Geral Manhã vai trazer agora um recado massa pra você que gosta de festa, que gosta de verão. Abre aqui, meu amigo Scooby-Doo, a tela, porque é o seguinte, ó, anota aí na tua agenda. Nos dias 18 e 19 de janeiro, não perca a transmissão da maior prévia carnavalesca do estado, o Feste Verão. Então, começamos a transmitir às 10h30 da noite, tá certo? Shows de Devinho Novaes, Ferrugem, Bel Marques, Mariana Fagundes, Ivete Sangalo e muito mais. Além dos shows de Jaqueline, além dos shows, tá, tem Jaqueline Cruz e o Eric Ricarte, o Boquinha de Graxa, né, que vão agitar os bastidores desta festa, tá certo? Então, não perca, anota aí na tua agenda, porque a gente dá um show de cobertura, um show de transmissão aqui pro telespectador da TV Atalaia. Tá aqui o Feste Verão, anota aí, ó, 18 e também 19. Você só tem aqui na TV Atalaia a TV dos Sergipanos, que dá sempre um show no jornalismo, no entretenimento, na transmissão. Tem campeonato, tem show, tem tudo que você precisa aqui na sua televisão, no canal 8.